Esse áudio foi exibido, com exclusividade, em fevereiro, pelo Metrópolis, e mostra uma suposta prova em relação a um esquema de rachadinha, que beneficiaria a Michele Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro já foi flagrado, sem saber que estavam filmando, falando sobre como se recebe dinheiro em caixas de sapato. O pior de tudo é saber que, existem vários militares envolvidos no que o Bolsonaro e está sendo investigado. A cada dia que passa acham mais militares envolvidos. Isso destruiu a imagem das Forças Armadas. O Bolsonaro subornou essa cúpula militar, que está perigosamente sendo transformada num partido político miliciano. Esse negócio agora é o que nós temos para enfrentar. O Bolsonaro apropriou a cúpula, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Esse general Braga Neto é o fascista Mor, esse general Helena é o fascista Mor 2. Então, e o Bolsonaro, ao invés de ser moderado por eles, o Bolsonaro subornou e corrompeu a parte da cúpula das Forças Armadas e das PMs. E no delírio dele, é com isso que ele vai enfrentar a democracia. É um delírio. Ciro Gomes avisou várias vezes, como nessa entrevista de 2021, que o Bolsonaro tinha subornado ou corrompido a cúpula das Forças Armadas. Citou o Heleno e o Braga Neto, mas a verdade é que, existem vários outros militares, de patentes menores envolvidos em tramoias com o Bolsonaro, como por exemplo o Mauro Cid, e o tal sargento Luiz Marcos dos Reis, que era subordinado do Mauro Cid, e que seria a peça-chave para o esclarecimento da história de uma suposta rachadinha, feita para Michele Bolsonaro. Esse sargento também estaria envolvido na falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro e de outros. Por enquanto, a estratégia é essa, transferir toda a responsabilidade para o tenente-coronel Mauro Cid. A PF acha isso muito frágil, inconsistente e insustentável. Por quê? Mauro Cid, ajudante de ordens. O ajudante de ordens cumpre ordens do presidente. Os cartões de vacina foram todos impressos dentro do Palácio do Planalto. E o terceiro certificado no celular dele horas antes da viagem para os Estados Unidos. Do Mauro Cid. Do Mauro Cid. É o seguinte, inicialmente eles queriam até inocentar, livrar o tenente-coronel Mauro Cid de qualquer responsabilidade. Só que quando eles observaram ali os documentos e as provas apreendidas pela Polícia Federal, mostrando que, né, Nilcinho e Eric, contra Mauro Cid, já tem provas suficientes para mostrar que ele pediu a falsificação da carteira de vacinação da mulher e das filhas, pediu a falsificação do cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro, da filha de Bolsonaro e de inseguranças do ex-presidente da República. Então, contra Mauro Cid, eles não têm como defender. O problema é que a situação pode ter mudado com a soltura do Anderson Torres, uma vez que o Alexandre de Moraes pode não deixar o Mauro Cid preso tanto tempo, a ponto do mesmo querer fazer uma delação. Porém, ao contrário do Anderson Torres, o Mauro Cid está envolvido em praticamente tudo que o Bolsonaro fez e agora estão descobrindo que ele pode ter ganhado muito dinheiro com isso, mas vamos ver se no final vai acabar em pizza. A saída de Anderson Torres da prisão trouxe um alívio para o entorno do ex-presidente Bolsonaro, para os aliados dele, para o PL, que é o partido de Bolsonaro, porque havia um receio muito grande de que Anderson Torres pudesse fazer uma delação premiada e aí por meio dela ter alguns benefícios em relação à sua situação jurídica, que é muito complexa. Ele é investigado, Renata, não é por pouca coisa, é por ter participado ou tentado participar de um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Então, tem documento encontrado na casa dele, tem ações dele como ministro da Justiça para impedir que as pessoas chegassem ao local de votação, uma série de elementos. E ele estava com a situação de saúde psicológica, saúde mental, muito debilitada. Os advogados estavam falando isso sobre um quadro de depressão. Juntando essas duas coisas, havia o risco da delação que poderia chegar ao próprio ex-presidente Bolsonaro. O STF entendeu que colheu provas, ouviu testemunhas, não havia mais necessidade de ficar preso. É o entendimento que o STF tem, uma crítica que o STF tem sobre essas prisões preventivas alongadas. Isso vem desde a época da Lava Jato. A prisão preventiva não é o cumprimento da pena. Então, há uma crítica dizendo que a preventiva tem que ser usada para determinados momentos e foi, como o Vitor falou, no caso de Anderson Torres. Pois bem, aí entrando a questão do Mauro Cid. Tem esse outro personagem do mundo, o Bolsonaro, o ex-ajudante de ordem deles, que está preso, que a gente vê aí na foto. Está preso por causa das vacinas, dos certificados de vacina, a possibilidade de falsificação. Mauro Cid trocou de advogado, Renata, hoje. Colocou um advogado que é especialista justamente em quê? Em delação premiada. Saiu um advogado que era próximo da família Bolsonaro e que estava fazendo uma defesa alinhada à defesa de Bolsonaro e entrou esse. Então, todo mundo falou, opa, pode ter uma delação premiada de Cid aqui. Ocorre que essa soltura de Anderson Torres, no outro caso, de certa maneira, é uma luz no fim do túnel de Cid. Porque se ele estava pensando que a situação dele estava complicada e poderia fazer uma delação, agora ele olha para o caso de Anderson Torres e fala, bom, o outro ficou quatro meses preso, não se estendeu para além disso, a minha situação pode ser mais ou menos essa. A verdade é que, pelo que deu a entender, os delegados já conseguiram pegar algumas contradições do Anderson Torres. Além disso, o passaporte dele está cancelado e ele terá que ficar calado para não voltar para a prisão. Enquanto isso, os investigadores vão montando o quebra-cabeça. Portanto, eu não ficaria tão aliviado se fosse o Anderson Torres ou se fosse algum político do PL. Então, uma apuração que eu fiz foi a seguinte, o ex-diretor-geral da PF, o Márcio Nunes, ele depois, a Polícia Federal, isso ontem à tarde, e na visão dos investigadores, segundo o que eu consegui obter, ele alinhou o discurso ao do Anderson Torres, que também já tinha feito depoimento nesse caso aqui. Então, lembrando que o Márcio foi levado pelo Torres para uma reunião da superintendência da Bahia, com a cúpula da PF Baiana à época, e de acordo com as fontes, ele disse que foi à Bahia com o Anderson Torres para visitar as obras de reforma no prédio da superintendência regional. E aí, os dois teriam aproveitado a viagem para conversar sobre o policiamento no segundo turno. Só que, para os investigadores, esse papo é um papo furado. Os depoimentos têm muitas contradições. Os três delegados que, na época, integravam a cúpula da PF na Bahia, veem, até hoje, segundo os investigadores, uma motivação política nessa visita, porque foi uma visita surpresa, anunciada de última hora e que pegou todo mundo de calça curta. Ninguém sabia que eles iam para lá e, de repente, os dois foram para lá com esse papo de visitar as obras do prédio da PF.